Olá leitores do Portal da Holanda, sou Suelen Marinho, o boletim está começando, vem com a gente para conferir os nossos destaques. Uma facada no peito que atingiu o pulmão e vasos sanguíneos próximo ao coração causou a morte do biomédico Arthur Fagner, de 33 anos, segundo o laudo do IML. O exame revela que Arthur sofreu anemia aguda hemorrádica devido à lesão pulmonar e vascular. O corpo foi encontrado no bairro Tarumã, Zona Oerte, após ele estar desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. O principal suspeito, Vinícius dos Santos, está sendo procurado pela polícia. Um motorista de 70 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi perseguido por motociclistas após atropelar uma mulher e fugir na noite de domingo na avenida Tefé, no bairro Japinha, em Manaus. Após a fuga, foi encurralado pelos motociclistas e, posteriormente, pela polícia. O idoso passou pelo teste de bafômetro e será encaminhado ao primeiro DIP para prestar esclarecimentos. O estado de saúde da mulher atropelada não foi divulgado. Mais de 10 mil focos de incêndio foram registrados no Amazonas de junho até 24 de agosto, segundo o governo. Em Manaus, foram 761 incêndios, enquanto no interior contou com mais de 9 mil casos. No fim de semana, os incêndios em Manaus destruíram uma casa e afetaram outras duas no bairro Alvorada, com suspeita de crime. Também houve incêndios em áreas de vegetação, nos bairros Cidade Nova e Compensa. E o que você faria se ganhasse um prêmio milionário? O ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao revelar seu patrimônio estimado em mais de 10 milhões durante uma entrevista na TV. Davi, que ganhou mais de 3 milhões de reais no reality show, explicou que multiplicou o valor invertindo em mercado imobiliário. Ele detalhou suas estratégias de comprar, vender, alugar e reformar imóveis. Davi também afirmou que não pretende seguir sua carreira na medicina. Você já leu a coluna Bastidores da Política de hoje, assinada pelo jornalista Raimundo de Holanda? O tema abordado é O retorno de Bolsonaro a Manaus é incerto com a direita fragmentada. Acesse agora mesmo o nosso site para conferir. Eu me despeço por aqui e te encontro amanhã.